Pessoal, vamos falar sobre a situação no Sri Lanka, que não está boa não, o protesto lá agora é geral, o país colapsou, não tem combustível, não tem comida, nada funciona, a população em protesto invadiu a residência do presidente eleito, vamos entender o que está acontecendo lá, essas notícias foram sugeridas por Catarina Venenosa, Salamandra e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, olha só que cenas impressionantes que a gente tem do pessoal invadindo a residência lá do presidente, o palácio presidencial lá de Colombo, lá no Sri Lanka, realmente uma visão impressionante, você repara que é bem o momento em que a população ignora os guardas e começa simplesmente a entrar na residência, O presidente do país fugiu, não se sabe onde ele está, ele saiu do país, não renunciou formalmente, mas o primeiro-ministro já decretou na Assembleia lá que há vacância da presidência e ele vai assumir os poderes do país durante esse período para convocar novas eleições e coisa e tal. A gente já falou sobre a situação lá no Sri Lanka há alguns dias, essa situação, aqui o pessoal brincando na piscina do palácio, aproveitaram, já que estão na merda mesmo, estão lá invadindo o palácio, vamos lá brincar na piscina do palácio. Enfim, mas a situação não está boa, aqui a mesma imagem vista de um outro ângulo, dá para ver a quantidade de gente, realmente é impressionante a quantidade de gente, lógico tem muito caos nas ruas, muita gente mesmo protestando contra o governo, que é um governo de esquerda, esse é o grande problema lá do Sri Lanka. Para quem não sabe, o Sri Lanka é essa ilhazinha aqui que fica próximo à Índia, ao sul da Índia, é uma ilha que tem o chá, é o principal produto de exportação deles, e eles vivem muito também do turismo, tem várias praias muito bonitas, tem várias localidades muito bonitas ali no Sri Lanka, então acaba recebendo muitos turistas. Então, quando a gente vê a história do fracasso do Sri Lanka, como que um país colapsou, a gente tem que ter duas coisas em mente, primeiro, que como é comum nesses casos, nunca é uma causa só, muita gente aponta para a questão das políticas ecológicas, que colocaram lá de fazer agricultura orgânica e coisa e tal, e não tenha dúvida, isso foi algo que contribuiu muito para os problemas que o Sri Lanka está vivendo agora, mas não foi a única causa. Tem também o fato de que o presidente do Sri Lanka adotou a teoria monetária moderna lá. Essa notícia aqui é de janeiro de 2021, ou seja, tem mais de um ano, isso é um ano e meio já essa notícia, e já naquela época o pessoal estava preocupado com os resultados deste experimento de TMM lá no Sri Lanka. TMM, para quem não sabe, é uma teoria que é uma nova visão dos economistas modernos socialistas, é puro socialismo isso daí, puro comunismo, e que ele encara o seguinte, a principal base da teoria monetária moderna é que o governo é fundamentalmente diferente dos outros agentes da sociedade. Então, como é que você vê o governo hoje? O governo tem que captar dinheiro através de impostos da sociedade para financiar o que ele faz, então ele captura dinheiro da sociedade através de impostos e com isso ele usa esse dinheiro para fazer serviços e coisa e tal. Eu não estou dizendo que ele faça isso não, vocês conhecem a minha opinião sobre isso, eu acho que o governo rouba dinheiro da sociedade e não traz nada de retorno, mas essa é a teoria, digamos, mais mainstream, mais ortodoxa em termos do governo. O que diz a teoria monetária moderna? Que na verdade o governo é dono de todo o dinheiro que existe na sociedade, então ele não tem por que limitar o que ele gasta, ele pode gastar dinheiro à vontade, ele não precisa limitar o gasto dele. Isso é o que defende o Lula, é o que defende a esquerda brasileira, é o que defende a esquerda em um monte de lugares, inclusive é o experimento do Biden lá nos Estados Unidos, também com aqueles vários pacotes de trilhões e trilhões de dólares, em que imprime-se um monte de dinheiro, o governo pode botar um monte de dinheiro que não interessa, o governo é dono de todo o dinheiro de qualquer forma. Por quê? Qual que é a visão deles? Quando a inflação, isso causa inflação, a gente sabe que causa, todo mundo sabe que causa, até o pessoal que faz teoria monetária moderna sabe que imprimir dinheiro causa inflação, e aí qual que é a resposta deles? Ah, quando o governo percebe que tem inflação, ele tem que enxugar esse dinheiro através de impostos aos mais ricos. Então, é aquela ideia dos... De novo, esse é o receituário socialista, não é isso? O governo imprime dinheiro à vontade, para fazer tudo o que quiser. Dar dinheiro para o pessoal, pagar salários nababesco para funcionário público e pronto, e coisa e tal. Ah, aí começou a ter inflação. Como é que a gente faz? A gente taxa os mais ricos e com isso tira dinheiro da sociedade e equilibra a coisa novamente. Essa é a teoria monetária moderna, que o governo pode imprimir à vontade e, quando tiver inflação, ele tem que aumentar impostos para enxugar esse dinheiro do mercado. Qual que é o problema disso? É aquilo que a gente fala. Rico não paga imposto. Rico repassa imposto. Então, no final das contas, quando o governo imprime um monte de dinheiro, distribui para a sociedade, o governo em si está roubando o dinheiro da sociedade. Por quê? Pelo efeito cantilombo. O governo joga o dinheiro, como ele é o primeiro na origem do dinheiro, ele acaba recebendo mais valor por aquele dinheiro, quando chega na sociedade, já tem menos. E quando ele bota o imposto para tirar dinheiro, para secar esse dinheiro da sociedade, a sociedade como um todo que acaba pagando não são os mais ricos, porque rico repassa imposto. Rico não paga imposto. E daí, isso acaba prejudicando a sociedade como um todo. Enfim, é uma idiotice completa a teoria monetária moderna. É o cara do tal do Piketty. Já ouviu falar desse nome, né? O Piketty é o socialismo moderno, o comunismo moderno. É outro fator que estava sendo usado lá no Sri Lanka. Por quê? Como é que começou essa crise do Sri Lanka? De forma não surpreendente, começou na pandemia. Como eu falei, o Sri Lanka tem uma produção de chá lá no país e coisa e tal, mas das coisas mais importantes para a economia do país é o turismo. E o turismo, em 2020, meio que acabou, né? Ninguém estava viajando para lugar nenhum. Então, isso deu um problema muito sério lá no Sri Lanka. E aí você juntou todas essas três coisas, que foi o lockdown no mundo todo, proibiu as pessoas de viajar. Você juntou teoria monetária moderna, governo imprimindo dinheiro loucamente para dar para as pessoas. E você juntou também a questão orgânica, que sim, embora, como eu disse, não dá para culpar só isso daqui, mas sem dúvida alguma é um dos pilares da culpa aí, o governo de esquerda do presidente atual resolveu fazer, transformar o Sri Lanka num país orgânico, com agricultura orgânica, evitar pesticidas e defensivos agrícolas e esse tipo de coisa. Ou seja, olha só, de novo, seguiu o receituário da esquerda brasileira. A esquerda brasileira falou a mesma coisa. Não que não pode, porque pesticida agrotóxico não pode, tem que proibir isso e não sei o que lá. Olha só, eles estão seguindo lá no Sri Lanka exatamente o plano de governo do PT. E olha onde é que eles chegaram. O que aconteceu? Começou a faltar dólar. Aliás, isso é algo que está acontecendo na Argentina também. Porque o que acontece com esse tipo de país? Enquanto está trocando a moeda interna deles, tudo bem, tem moeda à vontade. O governo imprimiu dinheiro à vontade lá. Só que, como não tem turista chegando, não tem ninguém levando dólar para o Sri Lanka. O turismo agora voltou, até voltou depois da pandemia, mas ainda está incipiente, uma coisa pequena. E, lógico, a situação do país é muito grave. E também com o preço dos combustíveis aumentando, o Sri Lanka tem que pagar cada vez mais caro pelo combustível que importa. Então, a primeira coisa que aconteceu foi isso. A primeira coisa foi quebra de safra devido à agricultura orgânica. A agricultura orgânica funciona muito bem como um nicho. Você ter aquele pessoal... Tem gente que prefere alimento orgânico, eu não tenho nada contra isso, acho perfeitamente válido. Eu, sinceramente, não estou nem aí. Adoro tomate com muito agrotóxico, porque ele fica bonitão, fica grandão. Adoro isso. Não compro nada orgânico. Aliás, já deixei de comprar coisa porque só tinha orgânico, orgânico eu não compro. Mas, enfim, tem gente que gosta, não tem nada de errado. Mas o fato é, para alimentar a população do mundo com 7 bilhões de pessoas, é uma ilusão achar que a agricultura orgânica consegue isso. Não consegue. A agricultura tem que ser muito mecanizada, com muito agrotóxico, com muito defensivo agrícola, com muita fertilizante. É isso que produz alimento para conseguir alimentar as pessoas. E aí o Sri Lanka teve este problema. O problema é o seguinte, foi falta de combustíveis. O Sri Lanka proibiu vender combustível só para o governo ter combustível para ele. As pessoas não poderiam comprar combustível porque só tinha combustível suficiente para atender ambulância e polícia e esse tipo de coisa. E, enfim, já vão ficar sem combustíveis nos próximos dias. Isso daqui foi dito já há algum tempo. E aqui, em 28 de junho, já está proibida a venda de combustíveis. Ou seja, no final das contas, o país colapsou totalmente. E é difícil ver a saída para isso daí. Isso é o grande problema no final das contas. Você pode pensar, beleza, o presidente, eles fugiram com o presidente de lá. Imagina a situação aqui no Brasil. Lula sendo eleito esse ano. Não vai acontecer, mas vamos imaginar por hipótese. Assumindo ano que vem. Um ano já vai dar merda. A gente já sabe que em 2024 a gente já vai chegar totalmente quebrado. Situação tipo essa do Sri Lanka, com o país todo mundo quebrado, por não usar agrotóxico, por usar a teoria monetária moderna, imprimir dinheiro à vontade. Enfim, tendo essa quebradeira toda aí, a gente pode tirar o Lula no tapa. Podemos tirar o Lula no tapa. Provavelmente vai acontecer isso. Se acontecer do Lula ganhar. Agora, o pior é você pensar e depois ir para reconstruir isso daí. E para refazer o dinheiro do pessoal. Eu não sei como é que é o uso de Bitcoin lá no Sri Lanka, mas, sinceramente, eu não vejo outra alternativa. Porque moeda nacional, você vê o próprio Bolsonaro, que em tese ainda continua validando o teto de gastos aqui no Brasil, mesmo ele estar fazendo medidas para furar o teto de gastos nesse momento. Aquilo que eu falei para vocês, eu acho que o que ele está querendo fazer é válido. Se for para evitar a eleição do Lula, é plenamente válido. Vai sair muito mais barato do que qualquer outra coisa. Porque, pelo menos, ele vai manter o teto de gastos. O Lula já falou que vai acabar com o teto de gastos totalmente. É muito diferente uma licença temporária de acabar com a coisa totalmente. Enfim, isso daqui, meu amigo, é o que espera os países esquerdistas com essa... É a cartilha do PT que eles botaram lá. O Sri Lanka adotou a cartilha do PT. Acabar com agrotóxico, agricultura só orgânica e teoria monetária moderna do Piketty. E é isso daí que dá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.